Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre o Telegram, que deixou de ter representantes aqui no Brasil, hein? Olha que coisa impressionante. O Telegram, vocês lembram, há um tempo atrás, o Alexandre de Moraes ameaçou proibir o Telegram no Brasil, o Cositório exigiu que o Telegram nomeasse um representante no Brasil pra poder ser extorquido em caso ele não gostasse de alguma coisa, né? E, de fato, o Telegram contratou um escritório de advocacia aqui no Brasil pra esse papel, só que o que ficou claro pra esse escritório de advocacia é que o interesse do governo brasileiro, particularmente do Alexandre de Moraes, é acabar com o Telegram, não é resolver a coisa. Eles querem destruir o Telegram, né? Aí eles perceberam e saíram fora. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, João Rocha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falei pra vocês, naquela época eu já falei isso, acho que o Telegram não devia entrar nessa não, continua bloqueado aí, ninguém se importa, né? O pessoal vai usar VPN, vai começar a acessar, daqui a pouco não faz mais nem diferença pra ninguém esse tipo de coisa, né? É isso que eu acho que está faltando esse pessoal entender o limite que eles têm de poder, né? O poder institucional do STF não é esse poder todo que o Alexandre de Moraes acha que tem, né? Eles são parte de uma entidade malévola, uma entidade legítima, que é o governo, e eles supostamente acham que tem o poder de fazer qualquer coisa, mas não tem. Eles têm o poder de assinar coisa no papel. Essa coisa vai se refletir no mundo real, no caso de coisas eletrônicas, de tecnologia, muito poucas vezes, né? Então, o que está acontecendo? Qual que é a notícia, né? O escritório Campos Tomás e Meireles Advogados Associados, que representava o Telegram aqui no Brasil, renunciou aos processos do aplicativo no país. O que significa isso? Quando você é advogado de alguém, você pode optar por não ser mais o advogado dessa pessoa. Você faz a renúncia, é lógico, você abre mão de qualquer pagamento que você estaria recebendo ali, né? A partir daquele momento, e a parte que você representa, ela tem 10 dias para constituir um novo advogado nos processos, ou então vai ficar sem advogado, vai ficar ou com defessoria pública, ou vai ficar sem resposta ali, né? E com isso, a empresa ficará sem representante legal no Brasil, e por causa de uma decisão do Alexandre de Moraes lá em 2022, lembra? Naquela primeira vez que ele ameaçou cancelar o Telegram no Brasil, ele falou justamente isso. Ah, que o Telegram não tem representante no Brasil, como é que pode operar no Brasil? É porque a internet, o Xandão, a internet funciona no mundo todo, não tem esse negócio não. Aliás, é o que eu falo, né? A saída aqui no Brasil, com todo esse autoritarismo do Alexandre de Moraes, do governo, achando que vai cancelar as redes sociais, que vão acabar com a tecnologia no Brasil, a única saída vai ser essa mesmo. Todas as plataformas de tecnologias saírem do Brasil, vai acabar com muito recurso aqui, vai condenar o Brasil a um atraso enorme, e não vai fazer diferença nenhuma, porque as pessoas vão continuar se comunicando do mesmo jeito, se for necessário, usando VPN, né? Ou VPN, ou Relay, ou qualquer outra coisa. Enfim, ele falou aqui que a empresa vai ficar sem representante legal, e de acordo com essa decisão de março, pode ser que seja suspenso, uma vez que ele falou que a condição para não suspender seria ter um representante no Brasil, né? Enfim, essa renúncia foi comunicada na terça-feira, até a noite da quinta-feira, dia 18, e eu repito, até este momento, no dia 22, até por volta da uma hora da tarde, no dia 22, o Telegram continua sem nenhum outro representante aqui no Brasil, né? Mas é o que eu falo para vocês, o que aconteceu nesse caso? O Alexandre de Moraes falou que ia bloquear o Telegram se ele não indicasse o representante. Aí, beleza, ele indicou, né? Obedeceu ao STF, coisa e tal. Aí chegou num ponto que o Dino acusou o Telegram de não ter dado uma informação que ainda nem tinha sido pedida para o Telegram. O pessoal do ministério ia pedir uma informação para o Telegram, não tinha chegado esse pedido no Telegram ainda, e aí o Dino exigiu o cancelamento, quase cancelou o Telegram por conta disso. Ou seja, ficou claro que, no final das contas, o que esse pessoal quer é censurar. Eles não estão nem aí para a justiça, para a lei, para esse tipo de coisa. Isso aí é detalhe. Justiça, lei, arruma-se um jeito aí de interpretar a lei para cancelar o cara. Então, eu acho que foi esse o entendimento que o escritório percebeu que estava metido, né? Porque em algum momento iriam querer sacanear eles de qualquer forma. Então, preferiu sair. E eu acho que a melhor maneira do Telegram gerir é isso mesmo. Deixa o pessoal sair, deixa o Xandão proibir o Telegram no Brasil, deixa proibir tudo, não vai ter problema nenhum, o pessoal vai começar a usar VPN, pronto, resolve o seu problema. Eu falei isso para vocês, né? As primeiras pessoas que foram banidas no Twitter, no YouTube, aqui no Brasil, tiveram realmente uma queda de engajamento muito grande, porque a maior parte do público é brasileiro, e aí você não pode mais falar com o pessoal brasileiro, as pessoas param de interagir. Só que o que aconteceu nesse caso, né? À medida que o Xandão proibia mais e mais gente, cada vez mais pessoas foram instalando VPN nos seus celulares, nos seus computadores, e rapidamente você começa a ter uma situação em que, pois é, tá normal. Muitas das pessoas que foram recentemente bloqueadas já estão com interação normal aí na internet. E aí você vê a inutilidade desse tipo de coisa, o quão o Xandão não tem esse poder todo que ele acha que tem, né? Enfim, e que bom que não tem, porque o que ele tá fazendo é totalmente injusto, né? Acusar o Telegram de fazer algo como espalhar fake news e coisa e tal, ou impedir, ou favorecer atentados em escola, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Quem fez isso foi o governo, que não fez a investigação adequada. O governo é quem é responsável por garantir a segurança das pessoas. E tanto que, no momento que o governo começou a investigar, identificou os grupos todos, identificou as pessoas, e começou a punir o pessoal que tava envolvido com esse negócio de atentado em escola. Então, a culpa é do governo, não é do Telegram. O governo tinha que ter feito isso antes, né? Então, ou seja, essa história toda aqui é o quê? É o governo querendo calar a discussão na rede social. Eu já falei pra vocês, isso é inútil. Eles tão achando que vão acabar com isso? Acabou, já era. Essa era que eles tinham da informação centralizada, vinda por poucas fontes e coisa e tal, isso já passou. Na internet, as pessoas vão procurar maneiras de conversar umas com as outras, por quê? Porque é muito melhor assim você ter opiniões não filtradas, você ter opiniões diretas de outras pessoas, de fato, ao invés de grandes corporações com patrocínio estatal e tudo mais. Enfim, tomara que o Telegram realmente não nomeie ninguém e deixe o chandão proibir. Vamos em frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri